Música Eu falei nessa tribuna há poucos dias que quando a governadora viesse a Mossoró ela visitasse os equipamentos públicos do estado que há seis meses encontram em total sem atenção total do governo do estado e dos setores competentes que possa visitar o Taciso Maia, ver a questão das faltas de leitos nós temos familiares, vizinhos lá que estão lá desde sexta-feira, cadeiras de roda, em macas, nos corredores idade já, terceira idade avançada, a questão dos insumos, a questão de três folhas salariais atrasadas a falta de material humano tem se desdobrado, aquelas pessoas que tem ali técnicos, enfermeiros, médicos toda a equipe tem se desdobrado da melhor forma possível para atender toda a cidade de Mossoró e também as regiões que ali também utilizam o serviço de Taciso Maia então a gente chama a atenção mais uma vez da governadora para que ela possa vir a Mossoró não vir somente inaugurar uma mudança de endereço de um equipamento do estado mas sim que ela possa vir ou manda uma equipe, forma uma comissão para que faça as visitas e logo veja as dificuldades que Mossoró tem atravessado com os equipamentos públicos do estado Música 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 Música